Me sinta demais, o piloto a gosto, me adoro Meu bem, quero te sentir mais e menos Meu amigo Cílio Barbosa, forte abraço pra você garoto Sem orgulho, eu te vejo E aí Ednaldo Pitbull Cadê o Dona Ruth? E aí seu ratinho Meu amigo Bredo da TJ, forte abraço garoto Aqui e de cima e bem, escondidos de amor Deixa eu dar aqui os parabéns ao meu grande parceiro e amigo Ademar do Salve Ademar, parabéns seu aniversário Foi lá em fevereiro Mas eu, Tom Máximo, de Andresa Gonçalves e as Megastops Lembrando do seu aniversário, viu papai? Parabéns, tudo de bom! É tanto amor que não dá pra nem um jipe Eu não sou o tipo de homem que açoita Ele é o Alex dos Flamarticos Eu, a noite só se faz presente se ela quiser DJ E olha Os DJs do Carabao Estão aí no meio do povo Os DJs que vão dançar o máximo Eles estão aí pelo meio Quem será? Ele sobe na ponte, ele grita, mas não sente dor Aqui O outro lado, a mulher, a mulher, denomada e se entrega o prazer E pra ir gozar o que ele ativou e pra lhe oferecer É gostoso, não é saudade? Ah, é gostoso demais esses momentos DJ, Tom Máximo Eu sou o seu parafite E eu sou o atento Só falta você Se a ilusão Eu te venho no seu meio Não sei se a ilusão Já mostra aí a atriz Já mostra o secreto Nunca vista A vida é bela Mas passa depressa Se envolva Se entregue Vai ser como outra logo a maçã A vida é bela Mas passa depressa Se envolva Se entregue Vai ser como outra logo a maçã Eu sou o seu pai Quem já pegou um chifre aí? Se essa pessoa está no lado Olha pra ela e vem Já pegou um chifre? Então, sal 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 Onde eu vou sair por aí Que primeiro bar que eu encontrar E a diversão da Cléia de Alguerrida Alô, meninão E ainda lendo um abraço pra você Aqui E a vovó deusa Onde eu vou sair por aí Onde eu vou sair por aí Onde eu vou sair por aí Ali O que eu deixei deu errado, ainda fui abandonado, e na ingrata daquela mulher, será filho, será que todas, mulher linda e presente, rapaz, e ainda não, ninguém passeu com a gente, de jeito nenhum, de jeito original, alucinado, me apaixonei, pela pessoa errada, eu vou entender pra esquecer, esta salvada, o cara só quer botar ximbre, e quando ela coloca nome, aí ela não preza, né? O que eu deixei deu errado, ainda fui abandonado, e na ingrata daquela mulher, Será que todas são iguais, o que vem passando a gente pra trás, me apaixonei, pela pessoa errada, eu vou entender pra esquecer, esta safada, Eu conheci na Espanha, na Copa do Mundo, Mas, Panhola, que não esqueço um segundo, Olhei pra ela e sorriu, Alô Fabiola! Ela me olhou e sorriu, E disse que também ia torcer pro Brasil, Em meio a tantas pessoas, no estado lotado, Eu fui ficando por ela, tão apaixonado, E aí, Dani do Acara! O Tico fez um gol, Pra nossa seleção, Ela também goleou, O meu coração, Que quando eu portaria, Empresário, E a Dione, O Baldeário, O Cacimbas, E o gerente Regi! Chorando ela me beijou e desapareceu Lá vai o corno chorar Vim embora E aí, Renan Silva? Chorando